Bom gente, é isso aí, estou de volta para mais um vídeo. Hoje eu trago para vocês um top 10 de grupos de capoeira. Essa lista foi feita baseada no meu conhecimento e na minha opinião sobre os grupos de capoeira. São 10 grupos que eu poderia fazer parte se eu não tivesse o meu grupo agora que é o Herança de Zumbi, tá bom? Esse vídeo é para você que acompanha o canal e não tem um grupo de capoeira e está em dúvida em qual escolher. Então eu vou deixar aí 10 que você pode se identificar e oficialmente fazer parte da capoeira. Número 10, Grupo Mar de Itapuã, fundado pelo Sr. Waldenilson Alves Santos, mestre pequeno. É isso que está aparecendo aí no vídeo. Vou deixar na descrição o vídeo completo para você acompanhar. Mas com certeza você já viu esse vídeo. O que chama muita atenção no mestre pequeno é o seu alongamento, o seu domínio corporal e o seu equilíbrio. E isso é reproduzido para todo grupo como uma espécie de treinamento. Eles são descendentes da técnica Capitães da Areia. O grupo foi fundado em São Paulo em 1995. Número 9, Grupo Candeias, fundado pelo Sr. Elton Pereira de Brito, conhecido como Mestre Suíno. Esse grupo tem uma história um pouco diferente, pois ele teve outros nomes e pertenceu a outros mestres, tá bom? Em 1977 foi quando nasceu de fato a ideia do grupo. E aí o professor Carlinhos foi o primeiro professor do grupo que assumiu. Quando o passarinho assumiu um ano depois, ele modificou o nome do grupo, que era Anglo-Regional para São Bento Pequeno. Após alguns anos, em 1981, o mesmo saiu do grupo e levando assim o nome São Bento Pequeno. Mestre Suíno agora entra na história. Ele foi o primeiro mestre formado pelo grupo São Bento Pequeno e voltou a utilizar o nome anterior de Anglo-Regional. Em 1985, já tinham vários grupos criados pelos formados do grupo Anglo-Regional. E daí Mestre Suíno viu a necessidade de unificar todos. E assim, por votação, chegaram ao nome Candeias. Foi fundado em 1991. Hoje o grupo Candeias é uma associação de capoeira internacional. Número 8. Abadá Capoeira Fundado pelo senhor José Tadeu Carneiro Cardoso, conhecido como Mestre Camisa. Mestre Camisa é um mestre ícone da capoeira nos dias de hoje, devido ao seu trabalho e a sua contribuição para a capoeira. Abadá não é uma palavra, é uma sigla, que significa Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira. A Abadá Capoeira não é apenas um grupo ou uma associação, ele é uma federação a nível mundial. Está presente em 53 países e em 26 estados brasileiros. Mais de 100 professores estão filiados ao grupo Abadá Capoeira. Ele foi fundado em 1988, na cidade do Rio de Janeiro. Número 7. Filhos de Bimba, Escola de Capoeira Fundado pelo senhor Manuel Nascimento Machado, conhecido como Mestre Nenel. Apesar de não ser um mestre muito famoso, Mestre Nenel é muito importante para o cenário da capoeira. Pois ele não é só aluno direto do Mestre Bimba, mas ele é filho do Mestre Bimba e ele tem o intuito de manter a tradição mais original possível da capoeira regional. Ele manteve as graduações iguais, com os lenços, ele também mantém os toques, ele mantém também a formatura, a cintura desprezada e tudo mais que Mestre Bimba deixou da forma que ele deixou. Hoje, Filhos de Bimba, Escola de Capoeira, não está apenas no Brasil, está fora do Brasil. E foi fundada em Salvador em 1986. Número 6. Grupo Internacional de Capoeira Topazio Fundado pelo senhor Raimundo dos Santos, conhecido como Mestre Dinho. O Mestre Dinho incentiva a todos os seus alunos a vida saudável. Ele não fuma nem consome bebidas alcoólicas para dar exemplo. Mas o mestre mais conhecido do Topazio é o seu filho, Mestre Hudson, que aos 17 anos de idade foi convidado para participar do grupo Terra Samba e se apresentar na parte que tocava o berimbau. Lembra aquele grupo de pagode que tinha uma parte que tocava o berimbau e entrava com o acueirista? Aquele é o Mestre Hudson. A perfeição e o domínio dos seus movimentos é resultado de seu treino desde os 9 anos de idade. O grupo Topazio está hoje em vários países e faz apresentação apocólica para o exterior. O grupo foi fundado em 1987. Número 5. Grupo Capoeira Brasil Fundado pelo senhor Luiz Roberto Simas, conhecido como Mestre Boneco, e pelos mestres Paulinho Sabiá e Paulão Ceará, que também são fundadores. Mestre Boneco é ator e já participou de vários filmes e novelas, como as novelas A Viagem, Torre de Babel e a minissérie Malhação, que passava na Globo. Dando assim uma visibilidade maior à capoeira. Mestre Boneco foi o criador da corda preta como último grau, em homenagem a Zumbi dos Palmares, que era o líder máximo do quilombo. O grupo Capoeira Brasil foi um dos pioneiros a levar a capoeira para o exterior. Hoje está presente na Austrália, Bélgica, Estados Unidos, Nova Zelândia, Hong Kong, Hungria, Japão, Espanha, França, México, Alemanha, Holanda, entre outros países. O grupo foi fundado na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, em 1989. Número 4. Grupo Senzala Capoeira. Fundado pelos irmãos Paulo Flores e Rafael Flores, que aos seus 14 e 15 anos de idade, matricularam-se na academia de Mestre Bimba, onde treinaram por dois meses. E ao retornar para o Rio de Janeiro, os irmãos começaram a praticar o que aprenderam no terraço do edifício onde moravam. E muitas pessoas iam assistir, e dessa forma juntaram-se a eles os conhecidos Mestre Gato, Mestre Peixinho, Mestre Garrincha e Mestre Sorriso, que na época eram apenas adolescentes. E assim nascia a base do grupo Senzala, que deu pontapé inicial para a capoeira contemporânea, onde elementos da capoeira angola e da regional se misturam, e assim desenvolveram uma metodologia e estilo próprio, que foi chamado de estilo Senzala. Em 1967, participaram do concurso Berimbau de Ouro, onde ganharam três anos seguidos. Foi o primeiro grupo a ter a calça de elanca e a corda de algodão amarrada na cintura. E foram também os criadores da corda vermelha como o último grau, que até hoje é usada por muitos grupos. O grupo foi fundado no Rio de Janeiro, na década de 1960. Número 3. Grupo Axé Capoeira. Fundado pelo senhor Marcos da Silva, conhecido como Mestre Barrão, é um mestre muito conhecido por ter suas músicas onde se encontra letras que nos tocam em vários aspectos da vida. Mestre Barrão não é apenas um bom cantor e compositor, também fez história como jogador na capoeira. O grupo Axé Capoeira participou de vários campeonatos pelo Nordeste e, inclusive, também participou do Campeonato Nacional em 1982, no Rio de Janeiro, onde saiu vencedor. Seu filho Barrãozinho segue os passos do pai e também é muito conhecido por participar de campeonatos contra outras lutas e vencendo muitas vezes por nocaute. O grupo Axé Capoeira tem um papel fundamental na divulgação da capoeira como luta, mostrando assim para muitos praticantes de outras artes e outras lutas que não é fácil parar um capoeira. O grupo está presente em vários países e foi fundado em 1982. Número 2. Grupo Muzenza de Capoeira Fundado pelo Sr. Paulo Sérgio da Silva, conhecido como Mestre Paulão. Porém, hoje, quem é o Mestre Presidente é o Sr. Antônio Carlos de Menezes, conhecido como Mestre Burguês. Mestre Burguês levou o grupo Muzenza para Curitiba, no sul do Brasil, em outubro de 1975. O logo do grupo passou por mudanças até chegar ao modelo que hoje é adotado. O grupo Muzenza é um grupo onde os capoeiristas têm seu estilo próprio, enriquecendo a diversidade da capoeira dentro do próprio grupo. Já organizou campeonatos mundiais abertos e também campeonatos de capoeira fight, que é uma capoeira mais direcionada à luta, usando mais os golpes contundentes. O grupo Muzenza está presente em 26 estados brasileiros e também está em 35 países. Mestre Burguês assumiu a presidência do grupo em 1975, porém, o grupo foi fundado em 1972. Número 1. Associação de Capoeira Cordão de Ouro, fundado pelo Sr. Reinaldo Ramos Suassuna, conhecido como Mestre Suassuna. Mestre Suassuna com certeza é um mestre referência, cantador, tocador e principalmente ótimo formador de grandes capoeiristas. Não foi à toa que o seu grupo está no topo dessa lista. Mestre Suassuna criou um toque e um jogo chamado Miu-Din. Como o nome já diz, é um jogo num espaço pequeno onde dois capoeiristas ficam bem pequenos. Em 1972, Mestre Bimba visitou o Mestre Suassuna em São Paulo, reconhecendo seu trabalho e conferindo a ele um certificado. Mestre Suassuna formou grandes mestres como o Mestre Caveirinha, que fez os movimentos do Ed Gordo, que é um personagem do jogo Tekken. Os Mestre formados pelo Cordão de Ouro têm um alto nível de jogabilidade, chegando a ser evidente a identidade de alguns capoeiristas de sua linhagem. Com a sua movimentação invejável, o Cordão de Ouro mantém o jogo de capoeira em sua totalidade, misturando os movimentos durante o jogo e resultando em um show de capoeira, em todas as vertentes, seja musical, técnica ou acrobática. Mestre Suassuna é ícone na capoeira e tem reconhecimento internacional e também tem discípulos espalhados em vários países do mundo. Está no rol dos grandes mestres que trabalham em prol da capoeira e dos capoeiristas. O Grupo Cordão de Ouro foi fundado em 1967. Bom, gente, é isso aí. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo.